Estes olhares e ouvidos bem abertos talvez sejam a plateia mais atenta que o Sanderson já teve. Ele é aluno do terceiro ano do curso de Engenharia Florestal da UFPR e está aqui na Escola Municipal Miguel Kruk, ensinando sobre solos, plantas e fotossíntese para as crianças. Depois, eles ainda vão ouvir também explicações sobre o que cada alimento pode trazer em benefícios para o corpo humano. Então, a gente veio aqui de novo e dessa vez a gente veio reforçar o que a gente aprendeu da outra vez. Vocês lembram o que a gente aprendeu? A ação faz parte do projeto PIPA, projeto de integração PET da UFPR em ação. Estudantes de diferentes cursos trazem conteúdos que complementem o que os alunos estão vendo em sala de aula. E tem gente que já aprovou a iniciativa. Nossa, eu cheguei para minha mãe muito feliz que eu ia aprender coisa na educação física diferente, né? A ideia do PIPA é justamente trazer para a rede municipal de ensino conteúdos que estão dentro da própria grade deles, só que de uma maneira mais lúdica, de uma maneira que talvez os professores não conseguiriam apresentar. Então, a gente reúne os grupos que estariam interessados nessa atividade e leva para a escola essas atividades. Trazer para eles uma prática ao mesmo tempo que fizesse essa ligação da teoria, porque só o conhecimento teórico para eles, ele fica perdido. É o segundo ano do projeto atuando na Escola Municipal Miguel Krug, no bairro Portão, em Curitiba. Para os estudantes da universidade, é uma oportunidade única de colocar os conhecimentos em prática. Passar essa experiência para as criancinhas é bem gratificante, assim, tanto que a gente leva um conhecimento que a gente não sabe se eles vão usar ou não, mas você vê que eles, no próximo trabalho que você faz com eles, eles já lembram. Uma das coisas que eu acho que eu mais gostei foi que eles ensinaram sobre o solo e da fotossíntese, que eu tinha muita dúvida, mais ou menos, o que era, assim, se tinha diferença de plantas, assim, e eles explicaram que só, tipo, pode acontecer com as plantas verdes, que elas têm o clorofila. E daí, nossa, aquilo me ajudou bastante, porque tinha algumas coisas que a professora de ciências perguntava sobre, ah, é fotossíntese, fotossíntese, e eu não conseguia responder porque eu tinha muita dúvida. E isso me ajudou bastante. A gente já viu isso há muito tempo atrás, então eu já não lembrava mais, tinha coisas que eu não lembrava. E coisas que ela me perguntava e eu ficava, assim, na dúvida, até ia pesquisar para poder informar. Aí, quando ela chegou com essas respostas que ela trouxe da escola, ela me deu uma aula em casa. O Wilson também atualizou os conhecimentos sobre solos com a filha Júlia. Eu gostei de aprender sobre os solos, sobre a transformação dele, e que a água e o vento são os principais agentes erosivos que destroem ele. Gente, com esse discurso todo, Wilson, vou ter que consultar um dicionário. Como que foi para você chegar em casa e a Júlia está com tanta ideia para te contar? Eu achei legal, né, porque o que eles aprendem aqui eles repassam para a gente. Às vezes até eles acabam cobrando, né, se a gente está fazendo alguma coisa errada com a água. Só, ah, cuidado um pouco, a gente aprendeu isso na escola, não é bem assim. Isso eu acho bacana. Um dos objetivos é tornar cada criança um multiplicador das ações, para que possam influenciar suas famílias com informações e hábitos saudáveis. Nós temos muito essa preocupação, né, de trabalhar em conjunto com as famílias, e como é que a gente pode fazer isso, levando em consideração a dificuldade da família estar dentro da escola. É fazer com que o nosso aluno leve o que está sendo trabalhado na escola. A bola de sangue é toda a pursuing a escola e pela mentalidade das ações. E a konstaêmia que o nosso alunova o que está sendo trabalhada na escola.